Aí o Ederson tenta o domínio pelo time do Fortaleza, recupera a posse de bola do time do Santa Cruz. Aí o Léo Gaúcho tenta a tabela com o Arian. O Arian tenta o drible pra cima do Robson. O Robson toca a bola pela linha lateral, lateral pra equipe do Santa Cruz. Pra ser cobrado pelo Alan Cardoso. Aí o Léo Gaúcho tenta o domínio, quinteiro, corta de cabeça. Olha a tabela ali com o Léo Gaúcho. O Léo Gaúcho cai, pé de falta. O árbitro diz que não houve nada. Vem pro contra-ataque o time do Fortaleza com o Cardoso. A bola agora é com o David. Olha o David. Tem velocidade e tem espaço. Travou. Refere tocar mais atrás com o Juninho. Aí o Juninho. Na direita com o Iago Pikachu. Aí o Robson. Cruzamento na área, olha o toque de cabeça. Jordan faz grande defesa. Que defesa do Jordan agora. A queima roupa. Espalma a bola pra escanteio. Lance normal, você revê. Cruzamento do Robson. A cabeçada do Luiz Henrique. E o Jordan tira ali de mão esquerda. Pra grande defesa. Que chance teve o Fortaleza, Didyman. Belíssima jogada, hein? Pela direita, cruzamento perfeito. Praticamente ali na pequena área. E o goleiro do Santa Cruz fez uma ótima defesa. Sete minutos do segundo tempo. Zero a zero.